A gente continua falando sobre o anúncio da nova regra fiscal aqui do país, que pode ser antecipado. Isso se deve ao adiamento da viagem de Lula à China. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também decidiu cancelar a viagem e deve permanecer em Brasília nessa semana. O presidente Lula está no Palácio da Alvorada, se recuperando, mas possivelmente ao longo da semana, na medida em que ele for melhorando, ele deve receber o próprio ministro da Fazenda e também outros integrantes da equipe econômica para bater o martelo em relação à regra fiscal aqui no Brasil. É a regra que vai substituir ao teto de gastos no país. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a economista Ariane Benedito. Como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. A senhora realmente acredita que, com o adiamento da viagem do presidente Lula, o novo arcabouço fiscal será lançado ou divulgado para a população mais cedo? E isso, obviamente, o mercado financeiro pode se contentar com essa possibilidade de antecipação? Bom, como foi até colocado pelo próprio Banco Central, após a divulgação do comunicado da semana passada, que quanto mais rápido for apresentado o arcabouço fiscal, as expectativas têm grande probabilidade de estarem ancoradas ou de começar a seguir este caminho. O mercado realmente espera ansiosamente quais serão as diretrizes até para poder balizar as próprias projeções e começar a ter um pouco mais de confiança, amenizar a aversão a risco, hoje toma conta ali não só das questões de expectativas e que linkam ali as autarquias e a autarquia monetária, mas também o investimento no país que está se dissipando devido ao aumento dessa aversão a risco por essa espera sobre o arcabouço fiscal. De fato, é o principal assunto e o principal vetor do futuro, dos próximos passos ali, acho que para todo mundo, para todos os agentes econômicos brasileiros. Agora, gerando os nossos comentaristas, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia. A minha pergunta é em relação não só ao arcabouço fiscal, que é óbvio que o governo precisa apresentar um arcabouço crível, que tem a ver com corte de despesa pública, não adianta só mexermos no lado da receita. Essa é uma das coisas que deixou o mercado bem preocupado ultimamente em relação ao marco. E o segundo ponto sobre essa insegurança jurídica, você acabou de mencionar e me parece muito importante, que é se o governo vai fazer algo para garantir a segurança dos investidores, principalmente com o marco do saneamento. Outra medida que também deixa o mercado preocupado, que é o investimento em infraestrutura que precisa vir pelo setor privado, hoje tem receio das mudanças que possam vir a ser feitas numa lei importante para garantir saneamento básico para 100 milhões de brasileiros. Como é que a senhora vê esses dois pontos? O governo vai ter coragem para fazer um arcabouço fiscal que vai mostrar um compromisso com redução do gasto público, e também se o governo vai se empenhar em aprovar um novo marco do saneamento para assegurar o investimento privado. Bom dia, Felipe. Sem dúvida, há uma grande expectativa rondando em torno de como vai ser dividido esse arcabouço. O que vem em formato de gastos, de despesas, e o que vem em formato de investimento. Já foi colocado pelo governo, também nas últimas comunicações, que uma das principais formas de organizar o arcabouço vai ser essas trocas. Essas trocas realmente preocupam, porque quando você coloca na medida de investimento, você tem um espaço maior para colocar aumentos monetários para cumprimento desse tipo de conta, da conta de investimento. Em relação ao marco do saneamento, como o nome próprio já diz, o marco é um grande avanço, e qualquer coisa contrária do que foi proposto vai ser encarado como um retrocesso, e qualquer retrocesso deixa o investidor inseguro de continuar investindo no país. Saneamento é um tema que traz muita oportunidade para investimento, principalmente o investimento produtivo. Eu acho que tanto para o governo, quanto para a iniciativa privada, é uma medida que pode abrir grandes oportunidades e mudar um pouco o percurso de nível de atividade para o nosso país em 2023. Amanda? Ariane, bom dia. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, telespectador, porque às vezes é difícil entender, e o governo Lula tem usado muito essa comparação, de que no Brasil você tem uma taxa de juros muito mais alta do que em outros países, até que tem inflação maior do que a nossa, ou então em vizinhos que têm inflação parecida com a nossa, mas têm juros menores. Por que o Brasil precisa manter, ou por que o Copom mantém essa taxa de juros em níveis estratosféricos? Porque, afinal de contas, é a taxa, é a mais alta taxa de juros real do mundo. Bom dia, Amanda. Exatamente. É interessante a população entender como é formado os juros que movimentam o nosso país. E o crédito, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, que formam toda a engrenagem econômica do país. A taxa selic, que é a principal ferramenta de política monetária para combate à inflação, ela forma apenas uma parcela do custo do crédito. Se o Banco Central, neste momento, fizer um corte, considerando ainda o período de inflação persistente, que o mundo todo vive, não é uma exclusividade nossa, a gente sabe quão preocupante é um cenário inflacionário para o Brasil, historicamente, o mercado passa a ficar muito mais inseguro, aumenta-se o risco do país, e não necessariamente o crédito vai ficar mais barato. O corte de juros, neste momento, pode deixar as instituições muito mais inseguras, e não colocar, nessa flexibilização, não coloca um custo menor para o crédito que movimenta o nosso país. Então, é necessário que a política monetária, através de taxa de juros, através da taxa de juros básica, que é a selic, que é a balizadora, ela seja exclusivamente utilizada para controle de preço. Todo restante ou em torno dessa taxa, ela é secundária. E é por isso que, sem a segurança, se haverá uma estabilidade econômica trabalhada por parte do governo, o Banco Central não consegue ser efetivo na sua medida. E ele tem que continuar no seu principal caminho, que é o controle de preço. É necessário que a gente tenha um ambiente de segurança, de confiança, para que o nosso crédito seja mais barato. E esses juros que a gente sente na ponta, o juros final, ele também comece a baixar e, consequentemente, a gente tem expectativas melhores ali para o nível de renda, para o nível de mercado de trabalho, o nível de atividade que está sendo, infelizmente, acertado por esses juros exacerbados, mas isso faz necessário no curto prazo. A política monetária do Banco Central deveria ou poderia ser revista, como acredita o governo federal, esse embate entre Lula e Roberto Campos Neto causa quais reflexos no mercado econômico? Causa um reflexo muito negativo. Esse embate coloca mais uma insegurança por parte de conflito, instabilidade, risco para o país. Isso afasta a credibilidade econômica do nosso país, que poderia ter um ambiente mais favorável em um período crítico que estamos vivendo. Porque a gente, às vezes, esquece de se comparar com o resto do mundo e não é uma peculiaridade brasileira com as variáveis macroeconômicas sofrendo ainda pós pandemia. Parece que a gente esqueceu que até ontem a gente passou por um período muito difícil e que isso desancorou e mudou a estrutura econômica mundial. A inflação continua persistente, economias desenvolvidas continuam com cenários desafiadores. Isso pode ter um impacto, sim, aqui dentro. A gente não pode considerar esses movimentos. O importante agora é a gente arrumar a casa. Se a gente fizer um trabalho direitinho com o fiscal e trazer a confiança de novo do mercado, a gente consegue trazer essa expectativa futura que encarece o crédito para a economia girar em patamares mais baixos e o Banco Central consegue fazer uma política monetária mais expansionista, sair desse patamar de aperto abrupto de taxa de juros. Mas é necessário que o governo e o Banco Central trabalhem em conjunto. Todo esse debate, essas discussões causam ainda mais aversão a risco e dificultam ainda mais o ambiente para a gente sair dessa baixa de mercado e de uma economia estável que estamos vivendo. Sim, e dentro disso, o Banco Central, que é um órgão independente, é um órgão técnico, pelo menos é o que se espera que seja realmente um órgão técnico, até que ponto o Banco Central leva também as questões internacionais para tomar uma decisão sobre a taxa básica de juros? Qual seria a porcentagem? 60%, 40% em relação ao que acontece no Brasil, o que acontece fora? Bem pontuado, né? A questão, acho que 60% é sempre o percurso da inflação e como ela está contribuindo para os cálculos estatísticos nesse momento. Mas acho que vale ressaltar o comunicado, no primeiro parágrafo, que o Banco Central evidenciou e colocou um peso bem grande para os últimos acontecimentos no setor bancário dos Estados Unidos. Eu chamei a atenção nas minhas comunicações em rede. Como foi uma super quarta, a gente teve o comunicado do Federal Reserve, do Banco Central americano, sobre a taxa de juros também, que fez um aumento de 0,25%. E a gente teve no mesmo dia, depois do final do dia, o do Copom, né? O Federal Reserve descreveu no seu comunicado que as questões com os bancos estão estáveis, mas que eles continuam monitorando e atentos. Deu um peso pequeno em relação a esse tema dentro do seu balanço de risco. Já o Copom trouxe isso com bastante clareza, enfatizou bastante que isso, sim, é um risco e que eles estão considerando e monitorando de perto os últimos acontecimentos por lá. E aí fica a dúvida de quem está certo, né? Se o Banco Central americano passou a avisar e dar uma comunicação mais tranquila em relação ao tema. O Banco Central brasileiro se intensificou logo no começo do comunicado essa posição. E a gente sabe que esses acontecimentos têm um impacto indireto. Ao longo do tempo, reflete, sim, aqui no Brasil. Mas se a gente pegar o exemplo de 2008, a gente viu, aprendeu que tem um impacto secundário. Isso deixou, acho que, e fortaleceu as críticas por parte do governo em cima do Banco Central. Por que é um comunicado tão duro, né? Fiscal não teve muito o que falar, porque não teve arcabouço. Mas acho que o Banco Central também colocou alguns sinais tanto positivos quanto negativos para o governo ficar em alerta. Um deles foi a falta de dados para se trabalhar e colocar uma projeção ali para a tomada de decisão mais clara e mais factível que possa trazer uma confiança para o mercado. E a segunda, acho que foi positiva, de que a tomada de decisão por uma política mais fiscal, mais contracionista, com a reoneração dos impostos de combustíveis, vai causar um movimento de curto prazo. Mas alertou também na sequência que esse movimento não será capaz de ter um impacto significativo positivo para o horizonte relevante, que é a final de 23 e 24. Mas acho interessante ter pontuado, porque fica um sinal de que um sentido de políticas econômicas no mesmo sentido é o que precisa para que a gente tenha expectativas ancoradas e estabilidade econômica para frente. Conversamos com a economista Ariane Benedito. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Pela gentileza, boa semana. Até a próxima. Obrigada, é um prazer falar com vocês, ótimo dia. Prazer nosso, ótimo dia.